Música Esta alegria, este abraço e este carinho fazer-me sorrir Eu vou lá preparar-te, vou lembrar-me de partir Quero analisar as suas casas e gravá-las no meu coração E antes de perder a vida, esquecer esta visão E chegava a hora, vá-nos embora O tempo a passar, mas vá-nos no alto Vamos dançar outra vez, vamos confiar Não vamos deixar que o adeus vai nos julgar Vamos dançar outra vez, vamos confiar Não vamos deixar que o adeus vai nos julgar A ausência traz saudade, mas não vamos deixá-la vingar Abraçamos a amizade que em breve vamos deixar Vamos escapar à tristeza e dançar até não poder mais E esperar que a certeza não tem outros animais E chegava a hora, vá-nos embora O tempo a passar, mas vá-nos no alto Vamos dançar outra vez, vamos confiar Vamos deixar que o adeus vai nos julgar Vamos dançar outra vez, vamos confiar Vamos deixar que o adeus vai nos julgar Vamos deixar que o adeus vai nos julgar Oh, ao chegar, vi amigos que quis abraçar Mas o rei está contigo, mas está-me sentindo Adeus, vá-nos sempre a espreitar Oh, para a casa que é tua também Viva Deus, como vindo a ti, meu amigo Até ao abraço, meu bem Fico a aguardar, junto à rua, me vi brincar De Berlim de Namão, à macaca ou ao peão Onde cresceste-te a namorar Espere-te naquele recanto que é berço deste carnaval Onde há toiros e botos do Espírito Santo E é a nossa terra natal Espero por ti, meu amigo, pois és meu irmão afinal Sejas filho da Agua Alfa, da Terceira ou dos Açores Somos todos os filhos de Val Viva Deus, como vindo a ti, meu amigo Até ao abraço, meu bem Onde cresceste-te a namorar Onde cresceste-te a namorar É a nossa terra natal Viva Deus, como vindo a ti, meu amigo Obrigado.